Eu tenho uma pergunta pra você. Por que as zebras não têm úlceras? Bom, esse é o título de um livro, mas que nos traz uma grande lição. A maioria dos animais da natureza, eles têm uma relação instintiva no mecanismo de luta ou fuga. Ou seja, eles fazem o que precisa ser feito. E não exatamente o que seria bonitinho, o que a outra pessoa gostaria, o que a sociedade espera. Isso é bem direto, né? Eles vivem de maneira real. Se eles sentem fome, eles vão caçar. Se eles presentem o perigo e existe um perigo real, eles correm ou lutam. Então, eles fazem tudo o que precisa ser feito no momento presente. O detalhe é que as zebras, né? Elas estão lá na savana, pastando bonitinhas. E de repente surge uma leoa ou um leão do nada e aí entra no mecanismo de luta ou fuga. O detalhe é que elas estão prestes a virar comida. Ou seja, é uma reação, é um evento real de vida ou morte. E aí, não importa o que aconteça, se o leão pegou uma das zebras, enfim, está se alimentando. As zebras que sobreviveram, elas vão para o seu canto descansar porque elas estão simplesmente cansadas. O perigo já passou. E elas não ficam pensando se o leão vai voltar daqui cinco minutos ou amanhã. O perigo já foi e elas já estão a salvo. Naquele momento, pelo menos. Nós, seres humanos, temos um comportamento que nos prende ou ao passado ou ao futuro, né? Então, a gente fica naquela coisa. Será que aquele ladrão vai aparecer de novo? Será que aquela situação vai acontecer novamente? E se aparecer, o que eu vou fazer? Ou também fica revivendo, né? Nossa, quando eu fui assaltado, quando eu passei por aquele medo. Então, vive o antes, o durante e o depois. E nós dizemos que somos evoluídos. Assim, sem contar que conta para todo mundo. Nossa, olha, eu não ando mais sozinha porque naquela esquina aconteceu isso. Acaba propagando o medo que existe dentro dela. Sim. E isto gera uma porta de entrada para as reações biológicas. Ou seja, um mecanismo que deixará rastros e sintomas no seu organismo. E que isso vai se transformar em possíveis doenças. E aí E aí E aí E aí